Boas Donzelas, eu sou a Miquinhas, bem-vindos ao meu canal. Estou aqui para vos avisar que amanhã, sexta-feira, às 20 horas, vou fazer live stream, por isso apareçam por lá. Provavelmente vamos ter um convidado especial, tenho coisas novas para vos mostrar e tenho coisinhas para falar com vocês também, como é o possível primeiro dia de aulas, ou foi a primeira semana de aulas para a maior parte de vocês, então vamos falar aí um pouquinho sobre essas coisas todas. Espero que gostem, tenho um novo design no canal, muito obrigada ao Guilherme. Vocês vão ver amanhã, ou depois vejam na gravação, mas se puderem apareçam por lá. Em princípio devo estar a fazer live até às 10 da noite, depende depois se alguém da malta do gangue dos boxers se quiser fazer alguma live stream, mas depois também estar a falar durante umas 4 horas seria uma... Ia ser imenso, não sei se consigo falar tanto tempo, claro que consigo, mas com vocês é sempre... Vamos ver, vamos ver. Mas começo às 8 horas, é capaz de acabar às 10 da noite, depende se aquilo estiver a correr bem. Continuamos aí a falar todos na bandaia. Espero que passe por lá, muito obrigada pelo apoio, já somos quase 1800, muito obrigada por manterem os comentários e manterem os views, ajudam-me bastante e fazem-me continuar a trabalhar mais para sermos cada vez melhores, ok? Muito obrigada e fui!